Você nasceu em Souza, mora em Cajazeiras, como é que foi? Você chegou aqui, conta aí pra gente rapidinho como é que foi o início. Pois bem, eu sou natural da cidade de Souza, primeiramente um bom dia a todos que estão aí nos assistindo, agradecer a oportunidade e faz pouco mais de três meses que eu estou aqui na cidade e vinha morando na rua, dependendo da boa vontade e da misericórdia da cidade, da população e, graças a Deus, eu hoje tenho colocado muitas pessoas que têm me ajudado, que têm sido uma ferramenta de Deus na minha vida. E venho fazer esse apelo para que algum empresário que esteja nos assistindo nesse momento possa estar fazendo a doação dessas máscaras personalizadas para que eu possa estar vendendo e, assim, conseguir me manter da forma que eu vinha. Graças a Deus, eu recebi, uns dias atrás, algumas máscaras e, através da venda delas, eu consegui comer, consegui comprar algumas roupas, material de higiene e vi que isso é uma saída, foi uma porta, uma direção para que eu possa estar saindo da condição de pedinte e estar saindo da condição de rua. Eu faço esse apelo a você, empresário, a você, cajazeirense, que está nos assistindo nesse momento, para que possa estar me ajudando. Inclusive, hoje eu estive em um fornecedor aqui próximo à farmácia de São Paulo e estive dando uma olhada em algumas lá, um material muito bom. Então, se há alguém que, nesse momento, sentindo o coração de me ajudar, eu peço que possa estar me dando essa força para que eu possa estar, de certa forma, conseguindo me desenvolver no dia a dia e conseguir me manter e, assim, dar continuidade à minha vida. Ô, César, rapaz, sabe o que é que eu estou aqui admirado? Pode ter certeza? Você fala muito bem. Obrigado. Você é um cara que tem a eloquência, não é? Você fala bem, você coloca bem as palavras. Você estudou? Qual o seu grau de estudo? Estudei. Você tem profissão? Fala aí para quem está assistindo. Pois bem, eu sempre tive muita sede de conhecimento. Eu sempre gostei muito de ler, sempre terminei meus estudos. Tenho um curso de produção e direção cultural. Já trabalhei na produção de eventos, inclusive em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste em Sousa. E também até produzi alguns eventos aqui na cidade com o pessoal das CAR, com as Odmoesia, enfim. E, dentro desse contexto de trabalhar com festas, acabou que eu fui... Como é que eu posso dizer? Acabei me envolvendo com a dependência química. E, graças a Deus, hoje eu consigo me manter sobre uma luta diária e buscando sobreviver um dia após o outro. E, graças a Deus, até aqui tem dado tudo certo. Quer dizer que você é ex-dependente químico, você era usuário de drogas, você não usa mais. Isso. Até então eu consigo me manter sobre, porque é uma luta diária. Eu nunca fui muito de bebê. Hoje em dia, a única coisa que eu ainda consumo é um cigarro, vez ou outra. Mas, fora isso, graças a Deus, estou... É que, nesse momento do novo coronavírus, o que você puder evitar... Aliás, você que está assistindo, é bom que você saiba que o cigarro, quem gosta muito dele é o vírus, viu? Isso. O vírus, ele adora os fumantes, está certo? Então, você, se puder diminuir ou até aproveitar esse motivo da Covid-19 para parar de fumar, você vai fazer uma grande coisa, viu? Porque, quando você fuma, você está ajudando o vírus a acabar de te matar, está certo? César, aí me diz uma coisa, você tinha essas máscaras, quem foi que te forneceu essas primeiras máscaras para você começar a vender, onde você conseguiu o dinheiro e alugou um local para você? Hoje você não está mais na rua, não é? E vou entrar no quartinho hoje, eu já paguei através das que eu vendi, o valor e o moço está só limpando o quarto para que eu possa, a partir de hoje, estar dormindo nele. Muito bem. E você conseguiu com quem essas máscaras? Eu quero até agradecer aqui, saber quem é a pessoa que te arrumou essas máscaras, para que outras pessoas te ajudem, ou até ela mesma, assistindo o programa, ela tenha a noção do bem que ela te fez. Demais, demais. Arrumando essas máscaras. Quem foi a pessoa? Pois bem, como eu disse, eu vivi na condição do pedinte, aqui na Rede Farma, em frente ao Banco do Brasil, e acabei que, certo dia, eu conheci um moço, um casal bem jovem, ele é nutricionista, doutor Paulo Henrique, inclusive eu quero agradecer que, através do programa, que Deus possa estar abençoando e retribuindo todo o bem que o senhor tem me feito. Porque foi através dessa doação de máscaras que eu conheci, consegui, estou conseguindo, dar um rumo, uma direção na minha vida. E já tenho tido contato com minha mãe, logo mais poderei também estar retornando. Por falar nisso, sua família, sua família mora em Sousa, você tem pai, tem mãe, tem irmãos, como é? Pois bem, meu pai já faleceu, eu sou filho de agricultores, nasci, me criei no berço da agricultura ali junto com eles. Eu quero até dizer a você, fale a verdade do que eu estou lhe perguntando, está certo? Porque você está sendo visto pelo Brasil inteiro, até pelo mundo, porque através da rede social não tem fronteiras, está certo? E eu penso assim, só o fato de você estar aqui na TV mostrando a tua cara, aparecendo, já mostra que você não é nenhuma pessoa mal intencionada. Porque, eu digo sempre, o bandido, o ladrão, o mau caráter, o assassino, ele não vem num programa de TV para ficar na frente de uma câmera, todo mundo assistindo. Porque aí a polícia bate logo aqui para prender na hora. Então isso já nos deixa bem tranquilos, porque louco você não é, está certo? Então, muito bem, o que você quer realmente é trabalhar, é ganhar o seu dinheirinho e eu estou admirado pela sua eloquência, pela maneira, o jeito como você fala, tá? Eu acho realmente que você merece algo mais do que apenas vender máscara, tá certo? Sim, eu acredito que isso é só o primeiro passo, para que eu possa estar desenvolvendo e assim retornar àquela vida de antes que eu tinha, trabalhando, me mantendo ali. Na verdade, o que te atrapalhou muito foi o envolvimento com as drogas. Foi o envolvimento com a dependência química, né? Foi isso que acabou, como é que eu posso dizer, destruindo um pouco da minha, uma parte da minha vida, né? Inclusive, no convívio familiar que hoje, graças a Deus, pouco a pouco eu estou conseguindo retomar, né? Reaver juntamente com eles. Pouco a pouco a gente tem conversado e logo mais eu posso estar retornando para a minha cidade, para o convívio da minha família. Mas, até então, até lá, até esse momento que eu posso estar retornando, eu espero poder conseguir essas máscaras personalizadas, para que eu possa estar revendendo aqui na cidade. E assim, me mantendo. Muito bem. Então, veja só. Atenção você, meu público, as pessoas da cidade de Cajazeiras, as pessoas da cidade circunvizinhas. Eu sei que o povo de Cajazeiras, o povo que assiste o Balanço Diário, é um povo solidário, é um povo que gosta realmente de ajudar as pessoas boas, né? Então, o número que está aparecendo aí, porque você não tem número para contato, não, né? Não, não, estou sem contato. Não tem nenhum telefone, nem nada. Muito bem. Então, eu coloco à disposição do nosso telespectador o nosso número. Olha aí, ó. Aí está o WhatsApp, ddd839-8653-1759. Você, de qualquer lugar que você queira ajudar o César, tá? Você pode falar comigo aí, nesse número. Nós vamos localizar, vamos pegar o endereço dele aqui. E nós vamos entrar em contato, para que ele vá até você, pegar essas máscaras para ele vender, tá certo? Para que ele possa se manter, tá certo? E claro, né gente, vamos ajudar, porque tudo que a gente faz nessa vida é uma colheita, né? A gente planta e colhe lá na frente. Então, se você está plantando bem, não tenha dúvida. Papai do Céu vai retribuir. E quem planta o mal, com certeza, se não pagou, vai pagar. Então, César, faça mais uma vez aí o seu pedido, para que todo mundo assista, veja. E vamos torcer que logo, logo, eu tenho certeza que vai aparecer ajuda para você, porque nós vamos atingir o coração da pessoa que quer te ajudar nesse momento. Sim, disso eu não tenho dúvida, né? Mais uma vez, você empresário, você cidadão cajazeirense da região que nos assiste, peço a você que esteja me dando essa força, participando dessa corrente de solidariedade, me fazendo a doação dessas máscaras personalizadas, para que eu possa, sim, sair da condição de pedinte e estar vendendo aí no dia a dia, dentro dos comércios, aqui no centro da nossa cidade. Sei que cajazeirense é uma cidade muito solidária, de pessoas de coração, muito bom. Inclusive, quero agradecer a você, que se estiver me assistindo e em algum momento me ajudou de alguma forma. Muito obrigado pela força, que Deus possa abençoar e retribuir grandemente tudo aquilo que você tem feito, não só por mim, mas por muitos que estão por aí, que realmente precisam. Muito bem, César. Então, parabéns pela atitude que você está tendo, que Deus abençoe, viu?